O crambe é uma cultura de inverno e os estagiários da Fazenda Escola realizaram o plantio numa área de 20 hectares. O objetivo é fazer pesquisas em torno desse novo cultivar e também utilizar o óleo da semente nos transformadores elétricos. Confira! Esse grãozinho aqui é o crambe, uma nova cultura de inverno que está sendo estudada como opção para safrinha na região. A cultura do crambe é uma novidade aqui no nosso estado e a Fazenda Escola está fazendo o plantio dessa nova cultura numa área de 20 hectares. O objetivo é fazer pesquisas mais aprofundadas e posteriormente utilizar como óleo transformador. O óleo obtido do crambe é impróprio para o consumo humano, por isso ele é utilizado pela indústria e também para transformadores elétricos, como explica Helmut Bley, gerente da Fazenda Escola. Quando iniciou-se as pesquisas em torno da produção de biodiesel, os pesquisadores deram conta que o crambe poderia ser uma alternativa para a produção de óleo também, porque ele tem um teor de óleo interessante, em torno de 30% a 33% de óleo, e passou-se então a estudar o crambe voltado à produção de óleo para biodiesel. Como o crambe é novidade, os alunos de agronomia da FAG terão um diferencial na formação. O conhecimento aprofundado sobre essa específica cultura é o que explica Vinícius Braganholo, acadêmico do terceiro período e também funcionário da Fazenda Escola. Obtenho mais conhecimento, estando meia lavoura, ao plantio, como essa cultura do crambe não é uma cultura vista aqui nessa região, é uma novidade. Então isso para mim é muito importante, porque para a minha vida profissional, futuramente, só tem a acrescentar, isso mesmo. Eu depois de formado vou ter um conhecimento a mais. Eu depois de formado vou ter um conhecimento, porque para a minha vida profissional, futuramente, só tem a acrescentar, isso mesmo.